Sininho! Sininho! Ativa o sininho! 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 Ativa o sininho! Pessoal, eu sou o Minione! E vim lembrar vocês e ativarem o sininho do canal! Mas pra que isso, Minione? Pra vocês saberem de tudo, primeiro que todo mundo! Êêê! Não esquece e ativa o sininho! E se não for inscrito, inscreva-se já! Ativa o sininho! 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 Ativa o sininho! Eu, hein? Da aldeia? Que é? Olha o jeito que você fala comigo, hein, garota? É senhora pra você, viu? O que a senhora quer? É... Arruma um quartinho da bagunça, bota o cobertor no chão, causa aberta doente e vai passar o dia aqui! Ué, mas de reforma? Vai acontecer ao mesmo tempo, aldeia! Vai aproveitar que a casa tá cheia de pó e o causa aberta tem rinite alerge! Tá querendo matar o velho, é? Faz tempo! Filha da mãe, vou demitir ela! Hermínia, querida, como vai? Passa a varinha, entra em curso! Tô me sentindo tão fraca nos últimos dias! Você anda ali no sofá que eu vou pegar uma coisinha pra você comer! Você continua sendo atenciosa comigo, né, Hermínia? Vai te catar a casa aberta! Eu quero que você fique bem, logo, pra poder sumir da minha casa! Feijão? Vou ficar quieta pra não falar besteira! Onde é que fica o banheiro? Ali! A casa aberta! Vai te catar? Vem na minha casa com uma beijão na minha cara! Pelo amor de Deus, né? Que fedor! Parece que o meu urubu! Perdoe, Hermínia, que eu sou alérgico a feijão! E por que você não avisa? Cruzes, que fedor! Quem cagou aqui? Casamberto, né? Esse homem não tá doente, não! Tá podre mesmo! Eu atendo! Deve ser um engenheiro pra cuidar da reforma! Quem é você? Carlos Alberto, meu amorzinho! Cadê você? Pô, garota! Carlos Alberto tá no banheiro? Garota não, meu amor! Soraya é pra você! Que seja! Valdéia! Parece alguma coisa pra visita! Quer barrer o chão? Não! Não, queridinha! Obrigada! Tem alguma coisa pra beber? Água! Quer? É filtrada? Da bica! Ah não! Obrigada! Ah, meu amor! Finalmente! Vamos pra casa? Lá é mais confortável pra você! É melhor que essa... Coisa aqui! Claro, meu amor! Vamos aonde você quiser! Tchau, Hermínia! Quer uma casa aberta? Melhor pra você! Tchauzinho, queridinha! Tchau, Soraya! Vai pela sombra, viu? Ah, sai fora, mulher nojenta! Não sei como é casa aberta com essa mulher! Boa, hein, Zé? Quando era casar comigo, não era assim, não! Foi por isso que eu me separei! Boa, hein, Zé? Sai fora! Fica cuidando desse velho! E dando na cara da gente! Eu, hein? Boa, hein! Boa, hein? Fica quieto, Valdeia! Vai fazer um café pra mim que você ganha mais! E aí, hein?